O que a Concausa faz, né? É uma coisa de... Eu já te falo que é uma coisa muito heróica e está lutando por uma causa muito importante que esse país precisa de mais, que é a questão da violência, que é uma coisa muito... que está aí na cara e que... eu acho que o governo, né, em si, deveria estar dando muito mais atenção e ajudando as pessoas que estão correndo atrás disso, né? Porque você vê na própria Baixada, né? Num lugar onde você ouve falar muito, eu sou de Brasília, mas você fica escutando, ah, chacina não sei aonde, não sei o quê, lá na Baixada e tal. E, pô, vocês estarem fazendo isso, cara, é... eu vou te falar, cara, é uma coisa de herói mesmo, assim. É uma coisa que as pessoas precisam se conscientizar e, enfim, né? E o próprio governo tomar uma atitude séria aí na raiz, enfim. Então, cara, isso é... eu vou te falar, cara, eu vou falar que é... é uma coisa abençoada mesmo que vocês estão fazendo. Com causa que está... está correndo atrás de uma causa que muita gente quer nem saber disso.